Salve, salve, galera! Final de jogo lá no Morumbi, São Paulo 3 América 0. Quem vê esse resultado aí, acha que o jogo foi fácil, né? Quem viu o resultado agora, pô, 3x0, foi tranquilo hoje. Foi tranquilo não, viu? São Paulo não jogou porra nenhuma hoje, e vou falar, hein? Se não é alguns jogadores aí, hoje, Rafael, tá? Salvou o São Paulo quando o placar tava 1x0, quando tava 0x0. Caleri, com a raça dele aí, fez um gol no final que deu a tranquilidade pra gente. A gente não teria ganhado o jogo, viu? Porque o América perdeu gols, hein? Perdeu gols, o jogo não foi fácil. A gente já sabia que ia ter dificuldade, o Dorival não conhece o elenco ainda, né? Numa forma geral aí. Mas o importante hoje foi os 3 pontos, né? Já dá uma subida no São Paulo na tabela, porque se não ganha hoje, já entra no Z4 aí, já sabe, né? Já vem aquela pressão nojenta, maldita, pra cima aí. Importante esse resultado de 3x0 aí. Importante era a vitória, mas nem se fosse de 1x0, pra mim tava ótimo, que o importante era os 3 pontos, tá? Antes de tudo aí, já deixa o CCC, curte, compartilha e comenta, que é muito importante, se inscreva no canal, é gratuito, não custa nada, e você não vai perder o dedo aí, ok? Primeiro comentário fixado aí, link da parceira 1xbet, mais o código promocional do jogo, fiz uma apostinha no São Paulo, hein? Eu arrisquei 3x1, foi 3x0, mas tá bom. Importante foi a vitória, a São Paulo venceu o jogo, apostei no Fluminense também, Fluminense venceu. Eu me dei bem hoje nas apostinhas lá na 1xbet, tá? Primeiro comentário fixado aí, é só clicar, faz o cadastro em 30 segundos e utilize o código que tá passando aqui embaixo. 1xbet com as melhores cotações no mercado. São Paulo 3, América 0. Dorival entrou com um time hoje completamente diferente do time que a gente vinha acompanhando do Semi, né? Ele entrou em campo aí com o Rafael Arboleda e Beraldo. Olha o Beraldo. Aqui, atenção aqui. Patrick Lanza, primeira vez titular de São Paulo aí, não foi bem, tá? Não foi bem. Eu venho pedindo de time titular, mas não foi bem. Aí o Raí Ramos na direita, tá? Luan, titular. Pablo Maia também, né? Formou dois jogadores aí de contenção, marcação, né? Michel Araújo, Rodrigo Nestor, Luciano e Calera. O ataque, né? Que fez a diferença hoje pra gente aí. Luciano e Calera, ambos fizeram um gol, né? E teve mais um do Marcos Paulo. Que, aliás, o Marcos Paulo tá merecendo uma oportunidade como titular nesse time aí. Tá? Não é por conta do gol de hoje, não. Já vem merecendo aí. Tem jogador que não merece ser titular, igual o Nestor, e não sai do time. Eu falei no pré-jogo, antes de começar a partida, que certamente alguém buzinou no ouvido do Sene, né? Do Dorival, falou, ó, a gente precisa vender o Nestor e o Pablo Maia. Os dois estavam em campo. Não jogou nada o Nestor, hein? Mais uma vez. Mas, enfim. É, tomara que o Dorival enxergue isso e mude isso daí. Porque tem jogador pedindo passagem e ele tá jogando mal aí já há algum tempo, né? São Paulo 3x0 aí pra cara importante. Três pontos aí. Vamos às notas do time aqui, galera? Depois a gente fala das alterações do Dorival aí. Rafael, pra mim, não se discute o melhor do jogo aí. Vou dar uma nota aí pro Rafael. Uma nota 9, cara. 9 pro Rafael. Pra mim foi o destaque do São Paulo na partida. Se não é ele, a gente não tinha ganhado hoje, tá? Arboleda também, muito bem na partida. Nota 7,5. Beraldo 6. Ele lanza muito mal, galera. Vou dar uma nota 4 pra ele aí. Raí Ramos também mal. Levou o Marelo, assim como lanza. Nota 4. Luan hoje não jogou bem, hein? Luan não jogou bem hoje não, cara. Vou dar uma nota 5 pro Luan. Pablo Maia aí, uma nota 5 também. Michel Araújo, uma nota 5,5. Hoje não apareceu muito, né? Nestor, pra mim, um dos piores do time, né? Galera até comentou no chat da rádio aí. Só foi o Nestor sair e São Paulo fez dois gols. É mentira? Mentira não é. Ele saiu, o São Paulo melhorou, fez dois gols. Nota 3 pro Nestor aí. Luciano, pelo primeiro gol aí. Chute de fora da área. É o que a gente vinha falando, né? Luciano precisa jogar próximo ao gol. Nota 7 pra ele aí. Caleri, muito batalhador. Nota 8,5. Pra mim, só fica atrás o Rafael hoje aí. Atuação do Caleri. Tá? Alterações aí. Primeira alteração, ele tirou... Ele colocou o Neves no lugar do Luan. Colocou o Caio Paulista no lugar do Patrick Lanza. O Lanza tava mal, né? Colocou o Rato no lugar do Araújo. Eu não deixaria o Rato num banco, velho. Tá? Eu acho que foi um erro dele aí. O Rato deu uma melhorada no meio-campo de São Paulo quando ele entrou aí. É. Aí ele colocou o Marcos Paulo no lugar do Nestor. Pra mim, a melhor alteração aí do... Na verdade... É, foi isso mesmo. É... No lugar do Nestor, pra mim, a melhor alteração dele, né? E o Alisson no lugar do Luciano. Essas foram as alterações do Dorival hoje. Vamos lá, galera. O que você achou do Dorival, Jeová? Primeiro jogo dele. Eu acho o seguinte, galera. Se ele tivesse chegado depois do Paulista, com 25, 30 dias pra trabalhar, hoje ele já conhecia melhor o elenco. Algumas decisões que ele tomou, ele não teria tomado. Beleza? Eu acho que... É complicado. O cara já chegou no meio de três competições já rodando. Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americano. É meio complicado, velho. Não dá pra ainda... Você fala... Eu acho que ele vai dar um jeito no São Paulo com o tempo. Ele vai dar uma acertada. Ainda não acertou. Tá? São Paulo ainda... Foi um arremendo de time dentro de campo hoje. Tá? São Paulo continua sendo um arremendo de time. Mas eu acho que ele vai acertar esse time do São Paulo com o tempo aí, né? A diferença é que hoje foi um arremendo que conseguiu vencer. Com o Senna e foi um arremendo que não tava vencendo. Tá? Essa foi a diferença aí. Mas precisa melhorar muito esse time aí, hein? Coisa tá feia. Lembrando que terça-feira tem jogo valendo vaga pra decisão aí. Valendo vaga, classificação na Copa do Brasil com o Ituano lá em Itu. E com essa bolinha hoje aí vai ser difícil, hein? Se bem que a galera me avisou no chat aí na rádio que o Ituano tomou 3x0 da Tombense, né? Então a gente já fica... Pô, será que o Ituano deu uma caidinha aí, né? Porque a gente tem que se agarrar tudo, velho. Porque na terça-feira é decisão. Precisa classificar. São Paulo não pode ser eliminado pelo Ituano. O resultado no Morumbi foi uma vergonha. Não era o Dorival ainda, era o Senna. Mas foi um péssimo resultado, né? Então, terça-feira, jogo decisivo. A gente vai fazer transmissão aqui na rádio. Tá bom? Então, nota pelo Dorival, primeiro jogo. Não conhece o elenco ainda. Tá conhecendo aí a forma do elenco jogar. Pela vitória, tá? Pela vitória eu vou dar uma nota 6,5 pro Dorival. Né? Vamos ver aí. Ele vai ter mais alguns dias pra trabalhar antes da decisão de terça-feira aí. Precisa melhorar muito, hein? Algumas coisas aí eu acho que ele foi influenciado a fazer. Né? Sabe aquele papozinho antes da apresentação do cara? Ó, estamos quebrados aqui. O clube tá devendo dinheiro pra todo mundo. A gente precisa vender jogador. Olha com carinho aí, Nestor, Pabllo Maia. Os dois titulares hoje. Tá entendendo? Eu não duvido nada, velho. Esses dirigentes do São Paulo. Porque eles são burros. Eles acham que o Nestor, dentro de campo, vai atrair os olhares do futebol europeu. Só que não é isso que atrai os olhares do futebol europeu. Não é o cara tá dentro de campo. É o cara tá arrebentando dentro de campo. Coisa que não acontece com o Nestor. Vocês estão entendendo? Eles têm um exemplo do Igor Gomes aí. Forçava, forçava a escalação, né? Não sei se tinha. Aí já era a teimosia do Sêner ou deles. Aí a gente fica uma interrogação aí, né? Mas, vocês viram? Não tava jogando nada o Igor Gomes. Não veio nenhuma proposta de fora. Acabou indo pro Atlético Mineiro lá. Será que eles vão fazer a mesma coisa com o Nestor aí? Que não tá jogando bem. Mais uma vez não jogou bem. O último jogo tinha dado uma assistência? Beleza. Mas também não tinha jogado bem. Enfim. Vamos ver aí que se o Dorival acerta esse time nos próximos dias aí. São Paulo precisa melhorar pra avançar nas competições aí. Especialmente na Copa do Brasil. Essa vitória tira o São Paulo lá de baixo da tabela. Vai ficar no meio de tabela, pelo menos, com essa vitória de hoje aí. E dar uma aliviada no torcedor. Mas precisa melhorar muito aí, tá? Galera, se inscreva no canal aí. Triple C, curte, compartilhe, comenta. Aguenta o Xbet, primeiro comentário fixado aí. Forte abraço. Ótimo domingo pra todo mundo aí. E, ó, espera aí, hein? Vai ter sofrimento esse ano aí, hein? Vai ser mais 36 rodadas de sofrimento pro São Paulino, hein? Não espera que vai ser tranquilão esse Campeonato Brasileiro, que não vai ser. Tamo junto aí. Tchau, tchau.